Oi meu povo, o vídeo de hoje tá acontecendo em um local diferente né, de todos os vídeos que eu já fiz aqui. Nós estamos aonde? Na bancada da minha cozinha, gente. Estamos aqui na bancada da minha cozinha porque eu vim mostrar pra vocês a minha linha da Tapoer, minha linha Bistrô. Então, aqui fica mais fácil pra poder mostrar tudinho pra vocês. Hoje eu vou mostrar só os meus potes da linha Bistrô, que são os meus potes de mantimento, tá gente? A linha que eu escolhi pra fazer é a linha Bistrô. Algumas pessoas colecionam. Eu não me considero uma colecionadora, mesmo sendo uma revendedora, porque eu compro, gente, somente... Ó meu, ele é fofo. Eu compro somente pra mim, gente, realmente, as peças que eu vou utilizar. Deixa eu virar. Tem algumas que eu sei que eu não uso, de algumas coisas que às vezes é, então eu não compro. Então a minha coleção ainda não é muito grande, é pequenininha. Ainda falta comprar algumas, que eu estou esperando vir, mas já tem uma quantidade aí legal. Tô colocando aqui pra vocês e aí depois eu vou mostrando uma por uma de pertinho. Ó, esses são os meus potinhos de mantimento. Fica super organizado o armário, não fica aquele monte de saquinho preso, sabe? Com o pregador. Você compra, põe dentro do seu potinho e tá tudo certo. Mas eu vou pegar também pra vocês aqui, gente, os meus pequenininhos. Meu xodózinho, que são os de tempero. De tempero tem bastante, gente. Sou apaixonada por eles. Deixa eu colocar tudo de frente aqui, o nomezinho, que aí depois fica mais fácil pra mostrar pra vocês. Tô notando que tá dando uma claridade aí, mas é por conta do solo e da janela. Vou ficar aqui, que aí não fica tanto. Esses aqui são os meus de tempero. Então, essa aqui é a minha coleção bistrô, gente. Quando você começa a comprar tapoer, você pode comprar tanto essa aqui igual a minha, que é a bistrô. A bistrô, ela vem sempre assim, branquinha ou assim, pretinha, com o nome na frente do que tem dentro e uma frasezinha. E as tampas, elas são coloridas, eu acho bem bonitinha. Por mais que seja colorida, eu acho que fica algo bem harmonioso na cozinha. Eu não sou de coisas muito coloridas, quem me segue aqui sabe. Por isso que eu acho que não pesa, é um colorido assim que não cansa, sabe. Mas se você não curte a linha assim, toda colorida, você pode também ter a linha PB, que ela é toda preta e branca. Então, vou começar mostrando pra vocês. Vou começar aqui na ordem do armário, por essa pequenininha. Essa pequenininha é aquela redondinha. Eu vou mostrar todas o tamanho por baixo, porque muita gente tem dúvida em relação ao tamanho. Essa aqui eu guardo biscoito, gente, ó. Biscoito é crocante. Ela tem a tampinha marrom. Todas vêm escrito dos dois lados, tá bom? E essa aqui, o tamanho dela, ó, é de 0,5. Dá pra ver? Aqui, ó. 0,5 litro. Ela não é uma peça grande, é aquela famosa redondinha, mas cabe certinho. Um pacote todinho de biscoito de rolo que eu guardo aqui, ó. Esse vídeo vai ser bom, porque eu consigo mostrar o tamanho pra vocês. Mostro fechando e mostro pra vocês também o que tem dentro. Então, essa aqui é a minha de biscoito. Ela é bem bonitinha, ela é cor marrom. Vou pôr tudo aqui no armário, depois no final eu mostro pra vocês elas no armário. Essa aqui, gente, é a que eu comprei penúltimo. Foi uma das últimas compras que eu comprei. É a de milho. Milho para pipoca. Eu queria muito essa tapoera, não tava conseguindo, não vinha na vitrine, aí eu consegui faz pouco tempo. Você quer pipoca? Uma mulher que a pouco faz, tá bom? Deixa só a mamãe terminar de gravar esse vídeo aqui. E ela veio na tampinha amarelo. É um amarelo não tão forte como a de batata palha, tá vendo a diferença? É um amarelo mais sutil, um amarelo mais clarinho. Ela é muito linda. Cabe um saquinho de pipoca aqui, tranquilo, gente. Ó, dois lados tem escrito, tampinha amarelo claro. Tamanho dela é 1.1 litro, tem escrito aqui. E cabe um saquinho de pipoca, se bobear dois, tá? Ó, um milhozinho pra pipoca. Fechar, gente, sempre coloca aqui a primeira pontinha, vem rodeando e faz o clique. Essa é a minha de milho. Vou pôr ela aqui no lugar dela, ela fica aqui em cima. E aí eu tenho aqui a de batata palha, mesmo tamanho da de milho. Na tampinha, amarelo, mas o amarelo mais fortezinho. Ó, o mesmo tamanho, 1.1 L. Batata palha é irresistível. Dos dois lados. Eu sou suspeita pra falar da minha bistrô, gente. Sou apaixonada por ela. Mas a PB também é bem bonita. Também cabe um pacote de batatinha. A batata não vai ficar murcha, mantém crocante por muito tempo. A mesma coisa serve para o biscoito, tá, gente? Vou pôr aqui. Aí vem aqui a minha... Deixa eu pôr ela pequenininha aqui. De farofa. Tampinha cor de abóbora, mais escura. Ela é linda essa de farofa. Farofa para acompanhar. Dos dois ladinhos também. O tamanho dela é 1.1, também igual a de milho e a de batata palha. Bem grandinha. Cabe um pacote de farofa tranquilo aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, tem até um pegadorzinho ali que eu deixo. Essa farofa é da Iokia, não é uma delícia essa farofa. Bem amarelinha. E conserva muito bem, viu, gente? As coisas não estragam com tanta facilidade, não fica duro. E fica bem bonitinho no armário. Eu acho que o armário fica bem fofinho. Aí aqui nós temos a de sal. Sal é tradicional, sempre nessa corzinha verde clara. Um verdezinho abacate bem clarinho. Sal para temperar. Coisa mais linda. A de sal é de 1.1. Elas são todas do mesmo tamanho, essas que eu mostrei. Essa minha de sal, eu tenho ela, gente, já vai fazer três anos. Ó, o salzinho e o pegador ali dentro. O pegador sempre me pergunta, me perguntam. Ele não é vengido. O pegador, algumas revendedoras, não é obrigatório, tá, gente? Vai muito da revendedora com quem você compra, da onde você compra. Envia o pegador de brinde quando compra alguma peça, assim, da linha Bistrô ou PB. Eu sempre, quando alguma cliente compra alguma peça da linha Bistrô ou PB, eu mando um medidor. Mas nessas coisas, assim, pequenininhas. Sal, açúcar, porque feijão, essas coisas, aí esse medidor não é pra isso. Porque, na verdade, esse medidor, ele é um medidor de açúcar e café. Aí essa aqui é a de sal, ó. A coisa mais linda do mundo também. Vamos pra próxima. Vamos pra de café. A de café, ela vem na cor escurinha, pra combinar com o café mesmo. Também pra não ficar uma peça manchada. O café não manchar a peça. E aí vem escrito aqui, café para despertar. Eu acho linda essa de café, gente. Eu acho que combina muito o preto com essa tampa azul. Todas elas vedam super bem. Ó, cafezinho lá dentro, um pegadorzinho preto. Ai, esse cheiro de café já deu vontade de fazer, meu Deus do céu. Eu vou ter que fazer um café daqui a pouco, que deu vontade. A minha de café, ela é uma peça de 1.7. Cabe um pacote de café e ainda sobra um espaço. Ó, ela é perto da minha mão. Ela é bem linda. Também dos dois lados, tá, gente? Gente, vale super a pena, viu? Ter esses porta-mantimentos. Fica organizada a sua cozinha, bonita. É uma peça que dura muito. Quem conhece a qualidade de tapoer sabe que é uma peça que você vai... Eu costumo até brincar. Você vai morrer, ela vai ficar aí. Ela é muito boa. Então, por mais que seja, às vezes, pra algumas pessoas, um valor mais alto. Mas é algo que vai ter uma durabilidade muito grande. É de uma qualidade muito boa. Então, vale a pena. Vai comprando aos pouquinhos. Comprar uma por mês. Quando você ver, você já montou toda a sua coleção. As minhas eu não comprei tudo de uma vez. Eu vou comprando sempre aos pouquinhos. E assim, vou adquirindo todas. Essa aqui é a de açúcar. Açúcar é uma delícia. Ela vem na corzinha rosa, um rosinho claro, aquele rosinho quartzo. Bem linda. Essa minha de açúcar também já tem três anos. Essa de açúcar, gente, ela é 1.7. Cabe um pacote de um quilo e ainda sobra um espaço. Cabe um pacote e meio, vamos dizer assim. Ó. Aqui o açúcar, uma medidora aqui dentro. Ó. Todas fazem um clique. Bem lindo também. Tô mostrando e colocando tudo no lugar. Aí eu tenho aqui essa de feijão. Tampinha laranja, um laranja meio fluorescente. A coisa mais linda. Feijão é brasileiro. Essa aqui é muito nossa cara, né, gente? Porque realmente, feijão é brasileiro mesmo. Dos dois lados. Cabe aqui um quilo e meio, quase dois quilos de feijão. Dois ponto quatro. Na verdade, cabe dois quilos e meio de feijão, gente. Dois ponto quatro. A Tapoeira, gente, ela não tem uma tabela de tamanho fixo. Tem essa de feijão. Tem de feijão menor que essa. A minha de arroz é essa. Tem a de arroz de cinco quilos. Então, sempre quando você for comprar, de acordo com a vitrine, sempre olha que na revista sempre vem escrito qual é o tamanho da que tá vindo na revista. Pra não comprar errado, tá bom? Essa aqui é a minha de feijão. Ó, feijão. Esse meu medidor aqui dentro não é do Tapoeira, tá, gente? É um medidor qualquer branquinho. Feijãozinho aqui. Não dá bichinho. Conserva o feijão. Ó, fechou. E vamos para o próximo e último, que é a minha de arroz. Tampinha verde escuro. Essa minha de arroz é 2.4, o mesmo tamanho da minha de feijão. Tenho ela também faz três anos, tá, ó. Novinha, intacta. E ela uso muito. Tô abrindo e fechando sempre. Ó, arrozinho. Algumas pessoas perguntam por que no começo é tão difícil, porque a Tapoeira tem uma vedação muito boa, gente. Então, com o tempo depois, ó, vai ficando mais prático, tá bom? Mas se você não consegue abrir e fechar tranquilamente, me chama aí, que eu vou te dar um toque de como fazer. Feijão. Arroz. Agora vamos para minhas caçulinhas, que eu tenho um amor tão grande por elas, que são a minha linha de tempero. A de tempero, gente, elas são todas bem pequenininhas, não tem a medida aqui, mas o que eu posso dizer para você é o quê? E quando você compra o tempero, cabe certinho dentro disso daqui, o saquinho do tempero. Vou pegar o tempero para mostrar para vocês. Espera aí. Quando você compra o tempero, ele vem assim, geralmente em saquinhos. Um saquinho desse, cabe certinho ali e sobra espaço. Dependendo do saquinho, cabe dois. Esse aqui é a folha de louro em pé, em pó, que eu amo para colocar no feijão. Eu gosto de ter essa aqui também, mas eu gosto de ter em pó. Então, cabe certinho aí, tranquilamente, um saquinho de tempero, tá, gente? É bom porque o tempero conserva, não fica aquele cheiro de tempero no armário. E é a coisa mais fofa, né, gente? Ó, esse meu aqui é o de chimichurri, tampinha amarela. Ó, ela está até acabando, preciso comprar. A tapoer, gente, ela não disponibiliza de todos os tipos de tempero. Por exemplo, esse de chimichurri, não tem. Aí, como que eu fiz? Alguns temperos que eu uso bastante, eu mandei fazer uma etiqueta e etiquetei, tá, etiquetada essa daqui, tá bom? Chimichurri para temperar. Ó, que coisinha mais fofa. Aí, aqui tem a de canela, canela para salpicar, tampinha roxa. Essa de canela tem da tapoer, tá? Essa aqui não tem nenhuma etiqueta, é a tapoer mesmo. Atrás também tem escrito tapoer. Linha bistrosinha, pequenininha. Quem usa muito isso daqui é meu marido. Meu marido come muita canela com sucrilhos. E da Nônia. E canela tem um cheiro super forte, gente. Eu, particularmente, eu não gosto do cheiro da canela nas coisas. Então, gente, isso aqui é ótimo. Porque veda bem, fica bem guardadinho. Canela. Pimenta também é da tapoer. Eu não etiquetei, tá? Tá na vitrine desse mês, por sinal. Eu gosto de guardar a pimenta aqui porque ela não fica murcha. E depois eu vou colocando no meu moedor. Ó, eu compro essa pimenta e põe no moedor. Mas você pode colocar, por exemplo, uma pimenta já moída pra você pôr na comida. Tá bom? Fechou. Pimenta para esquentar. Aqui tem... Esse eu etiquetei, tá, gente? Não tem na tapoer. Curry para diferenciar. Eu gosto de usar muito curry no frango, gente. Ele está vazio porque acabou e eu lavei essa semana. Mas eu uso muito curry no frango. Aquele temperinho amarelinho. Mas cuidado quando for utilizar porque ele é um pouquinho forte pra quem não tá acostumado. Tampinha vermelha. Aí aqui eu tenho... Deixa eu pôr mais pra cá. Aqui eu tenho esse que eu também etiquetei. Pode ver, ó, que ele tem a mesma cor desse daqui de pimenta. Então eu comprei dois de pimenta. Um eu uso pra pimenta mesmo e o outro eu mandei etiquetar. Esse aqui é tempero para feijão. Tampinha azul. Eu uso muito tempero pra feijão, gente. Ó. Tá vendo? E aí eu sempre deixo chegar até o final do tempero porque quando chega no final eu lavo. Essa etiqueta pode lavar, não tem problema. Eu lavo e aí eu reponho com um temperinho novo. Orégano. Eu não sei porque que essa de orégano tá com essa tampinha roxa. Não é dela, não. A tampinha do orégano mesmo é outra cor. Eu acho que eu misturei aqui alguma coisa. Mas tá valendo. Orégano. Orégano também é uma coisa que eu uso muito, gente, ó. Orégano. A de orégano é essa daqui, ó. Eu acho que quando eu fui fazer misturei. De orégano. A tampa é sempre de acordo com a cor que vem na letrinha. Tá vendo? Ó. Orégano. Coisa mais fofa, gente. Eu sou apaixonada. Quero comprar mais ainda porque faltam alguns. e aí aqui eu tenho a de curva, gente. Valentina, deixa o calvo, Valentina. A Valentina estressando o calvo. Bacon em pó, gente, que eu uso muito aqui. Seguidora lá do meu blog. Quem não me segue no blog, gente, vai lá seguir no Instagram. É o arroba blogmeuap141. Lá eu mostro bastante coisa. Minha seguidora sabe que eu sou louca pelo bacon em pó, né? Então tá aqui. Valentina, filha, parou. Tá atrapalhando a mamãe. Olha aqui, ó. Meu louro em pó. Louro em pó é vida, viu, gente? Tá cheinho, porque eu repus ele essa semana. Meu louro em pó. E aqui, por fim, ó. Tampinha roxa escuro. Meu cravo. Cravo para aquecer. Ó. Cravo para aquecer. E são esses, gente. Os meus potinhos. de mantimentos da linha Bistrô. Esse barulho é que eu tô lavando roupa, tá, gente? Eu vou colocar aqui no lugar agora. E aí eu vou mostrando pra vocês. Eu vou tirar do suporte. Mas é basicamente isso. Eu deixo eles aqui, ó. Meus portas mantimentos, tá vendo? Feijão. Arroz, açúcar, café, sal, farofa e biscoito. E aí aqui em cima, nessa outra parte, ó. Eu deixo milho, batata palha. E aqui os meus de temperinho. E é isso, gente. Eu acho que fica fofinho, mas se você não quiser amostra assim, você pode deixar na parte de cima do armário também. De uma forma bem organizada. Os meus antes ficavam dentro do armário. Na última troca eu fiz essa peça aqui, esse nichozinho. E agora eu deixo eles aqui, porque eu sou bem apaixonadinha por eles e eu gosto. Espero que vocês tenham gostado. Fiz esse vídeo pra mostrar a linha Bistrô, porque algumas seguidoras pediu muito. E algumas clientes. Então eu vim mostrar pra vocês, tá bom? Lembrando que, se você não me segue, vai lá me seguir. Arroba a blog, meu AP141. E o da Tapuera, arroba plenatapuera. Tá bom, gente? Beijinhos. Fico aqui, ó. Com as minhas lindas. E até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Comenta. Uh!